Estamos de volta com o Vermais e o Hospital São José recebeu um reconhecimento super significativo da área hospitalar. A instituição possui o certificado de hospital acreditado pleno, concedido pela Organização Nacional de Acreditação, a ONU. Nós vamos saber mais com a diretora-geral do hospital, a irmã Isolene Lof, que está aqui conosco. Seja bem-vinda, irmã. Obrigada, Gisele, pelo convite. É um prazer estar aqui e poder falar sobre este selo. Eu adoro dar boas notícias. O que representa esse reconhecimento, irmã? O selo de acreditado, nós somos acreditados em excelência. Nós já tivemos as duas avaliações anteriores. E ele é um selo que significa para nós que nós somos um hospital que oferecemos um serviço de qualidade. E todo o cuidado centrado no paciente, que chega até nós. E quais são os serviços na sua avaliação que avançaram nos últimos tempos? Olha, todo o trabalho dos colaboradores em relação aos pacientes, o trabalho de humanização, de aperfeiçoamento, também de tecnologia. O hospital tem crescido muito nessa área na prestação de serviços, de tecnologia. Mas também ao lado da tecnologia, o trabalho na formação com os nossos colaboradores. Nós temos investido bastante para que os colaboradores, eles também possam se aperfeiçoar e sempre mais estar oferecendo. E sendo aquilo que eles aprenderam a ser. Ou enfermeiro, ou médico, ou técnico, ou da higienização. Então, cada um dentro do seu setor, ele é treinado, é formado para fazer sempre o melhor. Agora, poucas instituições no Brasil têm essa acreditação, né? Isso. Nós temos em Santa Catarina, dos hospitais privados filantrópicos, o Hospital São José é o segundo, acreditado em nível de excelência, que é o nível 3, né? Que é a certificação máxima em nível de saúde no país, né? Depois desses, aí já passa a ter reconhecimento internacional, né? Que é a Organização Nacional de Acreditação, que avalia as instituições e confere o selo ou não, né? Essa questão da Covid-19, isso também foi avaliado? Como lidaram? Sim, também, porque nós tivemos a avaliação agora no mês de janeiro, né? Tivemos oito avaliadores nos avaliando dois dias inteiros, né? E também, claro, o último ano foi todo o trabalho na área da Covid, né? Praticamente, a gente teve que aprender a lidar com a situação, que era uma situação nova. Então, eles também perguntaram, todos os processos que nós tivemos com o Covid foram avaliados. Olha só, e muitas novidades, né, irmã? O mundo inteiro não foi nem para o nosso estado, nem para o nosso país, né? Nem para a nossa região, para o mundo, né? Agora, nós estávamos conversando, irmã, que administrar um hospital é complexo como administrar, por exemplo, uma cidade, né? E isso aí, o Hospital São José, antes até a gente comentava, né? Ele tem dias que eu olho e digo assim, nossa, isso aqui é um município, um município pequeno que circula diariamente em um espaço só, né? Porque nós temos quase dois mil colaboradores, mais de trezentos médicos, né? E fora os estágios que aconteciam normalmente dentro do hospital, né? Então, realmente, é administrar um pequeno município diariamente. É, e inclusive, tipo assim, uma previsão de população que o hospital está guarnecendo, digamos assim, nem que todos passam por ali, né, gente? Chega a quase um milhão. Quase um milhão de habitantes. Quase um milhão de habitantes. Então, é uma população bastante grande que passa pelo hospital. Irmã, eu lembro que o hospital sempre fez uma campanha, não só o São José, mas, enfim, quase todos que têm essa capacidade de atender pelo SUS, enfim, que as pessoas procurassem os postos de saúde antes, para depois o pronto-socorro. Com a Covid, será que o pessoal aprendeu um pouco na marra com relação a isso? Eu acredito que a Covid, ela veio para nos ensinar muitas coisas, né? E entre essas ali, os postos, os pronto-atendimento de 24 horas, né, que estiveram aí dando cobertura também, né? Então, a população aprendeu também bastante com isso. Que primeiro devo passar pelo posto para ser encaminhado, porque o Hospital São José, ele é um hospital para atendimento a alta complexidade, né? Para desafogar ali o pronto-socorro, o pessoal quebrava a unha e ia todo mundo para lá, né, irmã? Isso. Aí não dava, quem precisava, não dava para ser atendido, né? Então... Qual é o próximo prêmio, reconhecimento, agora que vocês visam? Agora, os dois anteriores, só era de dois em dois anos que a gente era avaliado, ou seja, durante o ano a gente tinha avaliação duas ou três vezes, né? E agora, este selo ali, a avaliação acontece anual, por esta equipe que vem de fora, né? Mas nós, internamente, temos as avaliações que acontecem também trimestralmente, né? E a gente, claro, a gente pensa, a gente sonha, vamos solidificar bem esse selo, né? Mas a gente pensa também em buscar reconhecimento e avaliação internacional. Ah, com certeza, com certeza. Vamos torcer, que a gente gosta de dar boas notícias, vocês voltam aqui para contar. Pode ser, irmã? Pode ser, com certeza. Então, tá bom, gente. Com essa boa notícia, a gente encerra o Ver Mais. Volte sempre, irmã. Obrigada, Cátia, também, que está aqui conosco, tá bom? E um beijo, um coração para todos que estão trabalhando no Hospital São José. Isso aí, que se esforçam bastante. Tá bom. Irmã, um abraço. Volte sempre. E você também, né, gente? Amanhã, 1h20 da tarde, terça-feira de Carnaval. Espero você aqui no nosso programa direto dos estúdios da NDTV Record TV. Beijo no coração. Tchau, tchau.